E ele tá, é ele olhando pro objeto É tipo a visão do objeto Sobre ele, entendeu? É o POV Do negócio vermelho lá O POV do save Sai daí, pelo amor de Deus, mano, se um bicho entrar aí, tu só tem uma saída Nunca fique preso Nunca entra em lugares que só tem uma saída Se você não sabe Ele tá ali, ó, eu via Vem Deixa ele ir pra longe, vai devagarzinho Se ele tiver na minha vista, tudo bem, só não pode me dar um sujo Vira a direita, depois a esquerda Aí é foda, mas o bicho vai vir no meio da derra Vai vir no meio da cama Relaxa, ele foi pra esquerda Calma aí, ó, ó O bicho ali, ó, cuidado Calma, mano, é só passar longe Só passar longe Aí, tá vendo, ó Ó o rádio cheando Aí é foda Tem que saber que eu cuspia, porra Reparei que ele vai ser outro Ah, pelo que a gente sabe que ele só tem um ataque É só desviar Desviar pro lado, pelo amor de Deus Não dá, porra Não dá assim Um, dois desvia, um, dois desvia É, agora já aprendemos a lida com esse bicho aí Caramba, faz diferença desse pro outro, pô É que o outro dá a cabeça dele igual a esse Ah, então, mas o que lá era um outro ataque Fudeu, já tô sem vida Vai devagarzinho, mano Vai devagarzinho Evita os monstros, mano, evita os monstros Tem outro aí na frente, ah, mano É, então já anda pra direção contra ele, mano É, mas ele tá na rua Eu tenho que entrar naquela rua ali que ele tá Dá a volta lá pelo outro lado, mano Dá a volta aí, dá a volta Passa lá pela outra esquina Sai correndo se for preciso É o que eu tô tentando fazer, mano Tem um outro por aí É que tá aí na frente É, é aí na esquina Ah, tá arrastei Calma, porra, não me deixa nervoso Eu tô do seu lado Mano, eu arrependo Eu tô falando, mano Deixa a gente pegar Olha o cachorro É o foda que eles não dropam nada, né, mano Esse é o foda É esse mesmo É na esquina, pô Ah, tá aqui, ó É Calma, calma, calma Eu tô ficando nervoso Não, só dá pra entrar pela frente Tu vai ter que enfrentar aquele bicho lá Ou esperar ele ir embora Ah, ele tá indo embora, ele tá indo embora Vai, vai, vai É, meu saco Tá indo embora Aqui dentro deve ter mais, pô Não, não, só vai Cara, eles geralmente não aparecem dentro dos prédios Só se for um prédio já daquele jeito, tá ligado? É realmente, é um pobre do bagulho que agora ele tá de frente É, então, falei Pus lá E o Dom, pô, eu queria ler em inglês, mano Porra, mostrar aqui que meu inglês é bom Que não é Ildon, é Ildon, mas tá bom É, porque você, né? Não sei o que deu nele Começou a bater na coisa Tive que botar ele pra fora Hummm Ele saiu correndo e falou que ia consertar tudo Juntei o que deu, ainda não achei um dos botões Metade do disco ficou preso lá dentro Mas a outra parte sumiu Ele deve ter levado Pensando bem, ele correu mesmo na direção da Groove Enfim, tem como dar uma checada nele? Ver se tá tudo bem A Groove Street? Ele mora lá na Sol, perto da farmácia Apartamento 9 Caralho, muita informação Nada Ah, acabei de descobrir porque a Raquel Brito saiu do Real Reality Fofocas, fofocas no meio Tem a Raquel Brito, que reality do nada, mano Entendi nada A irmã do Davi Brito, pô O cara que ganhou o BBB Ela tava no reality? Ela tava na fazenda Aí There was a hole here It's gone now Ela tava na fazenda Traduz aí, pô Traduz aí, caralho Os bagulhos só liam em inglês até eu Ah, ela tava na fazenda Ela participou de uma prova que ela passou mal Aí saiu E de lá eles comunicaram E de lá nunca voltou Eu tenho que reclamar o disco Lá na casa do cara lá A parte de disco, né, mano Onde que era? Acho que isso aqui, né Jutei o que deu Ainda não achei um dos botões Metade do disco ficou preso lá dentro Mas a outra parte sumiu Ele deve ter levado Pensando bem, ele correu mesmo na gestão da Groove Jukebox Apartamento do Sol aqui perto É, ali atrás, né É, só sair pela porta e seguir pela rua Engraçado que o nome do apartamento do Sol é Rua Sol Peraí, tu tem que ir pra Groove Street? Groove Street Pra Groove Music eu tenho que ir pro apartamento do cara É, porque são caminhos diferentes É, eu acho que eu tenho que ir nos dois Um eu tenho que pegar o botão Outro eu tenho que pegar o pedaço do disco Pô, então Vamos logo nesse aí que tá mais perto, né, mano Já vira aí à esquerda e Segue o jogo Vira à esquerda no caso não dá reto, né Que tu vai sair de frente pra rua É, né Eu vou sair de frente pra rua É É, só seguir reto aí Vai começar a ver esses demônios atrás de mim Silêncio, silêncio Ó, tem uma na sua frente aí, ó Pô, mas tu também corre, mano Porra, tu não ajuda Ah, eles são agitados pelo som? Eu não sei não Eu não sei, mas eles não tem olhos Mas eles me veem Eles tem que ir chegando perto, porra É, pelo som, né, mano Essa rua aqui, né É Pô, tem uns sons bizarros também aqui, né Isso aí é como um bicho que eu vou Mas imagina se o parâmetro de Red ficar solto numa cidade dessa aqui Eu não consigo nem jogar, imagina Ele fica tipo o Mr. X seguindo O apartamento do Sol Deve ser aqui Aí, ó Não, do outro lado, do outro lado Ele falou da farmácia, não falou? Eu não lembro Ele falou que era em frente à farmácia Porra, eu não quero dar pausa aqui, mano Porque eu acho que se der pausa aqui, não pausa, tá ligado? Entra na farmácia Não entra Não dá Tomando suco Eu acho que deve ter algum canto aí pra você poder entrar Eu acho que é ali, ó Não anda na direção dele não, mano Fica parado lá, porra Ele tá do outro lado da rua Tá andando na direção dele, tá louco Deixa ele passar reto, deixa ele passar reto Vai devagarinho Fia da puta, voltou Eles ficam tipo demarcando um território, cara Então tu vai ter que pegar ele na porrada Eu ainda acho que é nessa rua que você tá, mano Não é desse lado, não Ah, mas ele tá virado aí Volta pra rua, volta pra rua consultável Ele vai voltar aí Segue nessa rua aí, segue essa rua É, nessa direção aí Eu acho que ele fala aqui em frente O apartamento aí, ó Isso aí é escada de apartamento pra subir, ó Escada de incêndio no caso Tô com medo de vir algum de trás Mas acho que eles ficam só parados Em um lugarzinho dele Acho que eles não veem, não Aí, aí, ó Entrou nessa porta atrás de você Calma, viado, eu tô vendo, porra Vai vir um bicho aqui dentro Eu tenho certeza Tô falando, cega Ó, tem uma aranha no chão aqui Caralho, calma, calma Eu tô nervoso Ou é uma aranha, não dá pra ver direito Eu acho que é um parasita ele, mano Pisa nele lá, vai lá Você vai me matar Se é que dá pra pisar nele Não Ah, eu falei, era ele Ah, se o rádio ficar chiando, eu fico mais tranquilo É, então, se o rádio tá chiando Se o rádio tá chiando Não lembro Ah, tem que pegar a chave ainda Não lembro Ah, não, tá ali, ó A chavezinha É, é o quarto É, só que eu tenho que memorizar o mapa Tu vai ter que Vamos lá Tu vai subir No segundo andar Vai do quarto apartamento até o oitavo E o nono e o décimo é no último andar Eu acho que é no nono Mas eu tenho que pegar a chave Então, tem que subir Aí Não, não é nessa porta Você tem que dar a volta naquela porta lá Que tu mata o aranha Ah, o parasita, no caso Só de não bagulho chiar Quando eu vim demônio Já fico mais, me sinto mais tranquilo Tá, foi o que eu falei Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Do chiado do rádio Ah, aqui já é o apartamento Eu lembro disso Eu lembro disso porque eu vi uma série da Netflix Que é o, como é que é o nome? Ah, Sweet Home E eles pegaram essa mecânica também Eles botam um fonezinho de ouvido Na, conectado no celular E aí se começa a chiar o fone É porque tem monstro por perto Aí eu lembrei Apartamento 5 Não, porque eu queria não Já que eu peguei Eu vou ter que ir lá olhar É isso Apartamento 5 Fica Olha o mapa ali de novo Aí chega no apartamento 5 Tá com a chave do 6 Ó, bilhetinho É Apartamento 5 Deixou A chave A chave Diz que tem um vazamento lá em cima Vou conferir Vou check out Olha ali de novo O... Como é que é o nome? O mapinho, né? Abre essa porta, abre essa porta Abre essa porta Eu vou abrir É sempre bom Sempre bom ter duas saídas Vamos olhar o mapinho Eu acho que a... Eu acho que ele deve ir pelo apartamento 5 Deve sair pela janela e chegar no 9 Não é não? Você sobe a escada... É isso mesmo, deve ser a escada por fora E chegar no 9 pela janela Sobe a escada primeiro apartamento da direita Aposto que vai chegar no quinto E depois subir pela janela Vai ter que dar aquele pulão Foi a escada que tu viu por fora Tu acha que eu devo explorar devo, né? Porque encontra cura É, é sempre bom É sempre bom, pô Ai, caralho Aproveita, aproveita que não tem monstro, pô Não tá cheando Meu Deus, eu fico nervoso Remédio, caralho Remédio caro da porra Isso é dólar, filha? Caralho E é o nome daquilo René, chapra ou sanguíno Isso aqui foi remédio pra craftar o pirâmide red, filho Invocar o pirâmide red Ó a seringa Ó a seringa A seringa faz o que, mano? Eu sei, injeta Será que ela cura mais do que o negócio revigorante, velho? Trimbolona Cara, eu vi um originado esquisito, mano Eu também, mano Eu acho que eu fui ele Eu também Ó o rádio Ah, qual é, mané? De onde? Ou tá lá fora, ou tá lá fora, ou tá dentro desse apartamento Ou tá descendo a escada Eu acho que tá ficando mais alto, deve tá aí em cima Mas pode ser outro bichinho também, pô Eu acho que é Ou não Eu tô ouvindo os... Ah, mano, ó, ele ficou olhando pro chão É o bichinho É outro, é outro Demônio Eu odeio mais esse bichinho agora, porque eu não sei Pô, tu não vê de bagulho Eu acho que esse bicho aí foi criado só pra ficar chiando sem tu ver É, cara, mano Esse bichinho foi feito só pra confundir Será que ele... Pica Mas será que ele dá dano? É, não, não Esse... Não, não O outro, o outro O outro O outro corredor Vira Não, calma Ou tu vai explorar mesmo Exploração, pô Aqui, ó, tem uma... Ah, então é isso Não dá pra passar Então, eu explorei os apartamentos, então Vai na fé Sei... É, é... É aquele corredor ali à direita Esse aí Vira à direita Direita Esquerda, falei... Desculpa, desculpa Tenho antilexia É esse apartamento aí Apartamento 5 Tô de copiloto aqui Apesar de ter um 5 enorme na porta Eu agradeço, mano, pela ajuda Ah, tá quebrado ali, ó Vou pro 6 pela janela Cara, eu não tô nem olhando o chat aqui, mano Ainda bem que ninguém falou nada Ou não, né? Seria... Não, não, ninguém falando Mas seria estranho se tivesse alguém falando Mas nem sei quantas pessoas tem assistindo Tem duas É, eu e tu, então Eu, tu e eu É, tem... Tem visita em cima Vou até jogar Vou até jogar o link da tua Twitch Vai até botar o link da tua Twitch no meu... No meu... Divulgar aqui nos meus WhatsApps, mano Nos meus zapzaps Os bichos que a gente tá ouvindo devem estar lá embaixo Não tem como descer essa escada, né? Tenta subir ali Eu queria bater na escada Só ir na hora de ir embora, né? Ah, ele tá ali Tá ali embaixo ainda Eu vi ele Corre, eu não tô vendo Ah, tá ali É, olha lá Ah, fez barulho de escada caída Fala que aqui vai ter convidado É, você Pô, o negócio caiu mesmo? Olha lá fora Porra Falhei Caraca Achei que era só um barulho da idade da janela Sei lá Aí ela veio E minha vez se clareou Tudo voltou a fazer sentido É este lugar Não consigo enfrentar Tenho que acertar a minha cabeça Parada rápida No Texan E aí a gente vai Mais um lugar pra gente ir Texan Me fudendo Não, mano Depois, a gente tem que ir na Groove City primeiro Pegar o negócio Tem algum lugar chamado Texan? Não? Ou talvez ainda não, né? Porque ainda tem um monte de prédio Sem nenhuma Mamizinho Do nada Não, o Texan fica na rua tal O número tal Aí vai marcar no mapa Um lugar novo pra tu entrar Tô ouvindo uns sons, mano Muito zoado, mano Uhum Também tô ouvindo Essa água vazando ali Mas não tá chiando, né? Certamente vai dar ruim Olha, não quero olhar Não, meu Deus Olha, isso aí é perigoso Não, não, não Não bota a mão não, cara Porra, não é possível Perigoso Já vi umas histórias, ó Buraco na parede do banheiro Cara, mas tu é burro, hein, irmão Vai dar ruim, irmão Tu vai mesmo Eu vou apertar X, hein Já que tu quer ir Ai, que novo Vixi Cara, como é que alguém mete Como é que alguém sai metendo a mão num buraco misterioso Olha o botão Oxi, pegou um dado É o botão, cara Ah, o botão Ah, o botão Eu acho que era um dado Tinha um dois ali Eu vim aqui só pra isso, pô Misteriosamente na parede Caralho, que que é isso, mano? Clarão lá fora Tu dá um terceiro andar Que isso? Varandinha? Ah, tá, é o terraço É o terraço, varandinha Tem uma escada Tem uma escada ali pra descer Então é por ali mesmo Não, podia ter arma, né Aí, mano, porra Mas faz logo uma pistola na mão dele, mano Pronto Ali um XS Kennedy Ai, meu Deus Uma cena pra abrir a porta Já fico, já me avou Tá, tá, tá morto, mano Deixa aí, deixa aí, tá morto Tá com cheiro de morte, mano Deixa aí Tu vai querer ver mesmo Onde tu meteu a mão? Ai, ei Tá sujo, gente 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 Agora a mão dele Porra, o cara Ele limpou a mão, maluco Porco, mano Vai ficar com a mão suja agora E tá suja mesmo Olha lá tua mão Tua mão tá suja, de verdade Tá mesmo Vamos ver quanto tempo leva Tá, se sair Imersividade Que chama, né, mano Aqui, a saída aqui Mano, imagina só Os caras fizeram Um Uma skin Da mão dele Suja de preto Só porque ele passou a mão ali, mano Aí vai sair agora Porque ele desceu duas escadas Não Tem que ficar no mínimo falhadinha Fica a marca Da mão dele É, é Jogo mal feito Jogo mal feito Não pensaram nos detalhes Falei com a mão dele É, mas não deixou a marca Aí Quando tu abrir essa porta Aí, tu vai tomando Na rabiqueta Chega perto do lixo Tem coisa lá pra pegar, eu acho Vai lá, vai lá Chega perto do lixo Eu posso estar enganado também Do outro ladinho Vocês estão enganados Não, eu me enganei Vi coisas Temos que subir a rua E na gruta Só seguir nessa reta aqui mesmo Que tem um bicho bem aqui na frente É Calma, a gente vai Porra, caralho O cara sai correndo Não olha pro lado, mano Porra, que nervoso É só seguir reto essa rua aí, mano Vai reto Eu sei que vai vir em algum Eu não lembro de qual lado Que ele vai vir Aqui tem algum bicho também Eu juro que Eu ver você andando Pelo meio da rua Me dá uma agonia Muito grande, cara Caralho Anda, anda Anda perto dos prédios Aí, povo Pelo amor de Deus É, eu estou andando Olha o demônio ali Eles me me honram Se eu passar correndo Não muda nada Eles não correm atrás de mim Tá ligado? Pô, imersividade, mano Fala baixo aí Eu peço da velha Porra Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, tá bom Olha o mapa agora É isso Tem que atravessar uma rua ainda, mano Só pra pegar o ponto de referência É aquele bichinho É aquele bichinho, é aquele bichinho de novo Me arrepi, me arrepi Não, calma, calma É aquele bichinho, é aquele bichinho de novo É aquele verme Eu ouvi as patinhas dele andando Certeza, então vou pegar ele Ele deve estar Tá bom, esse barulho já não é mais dele Ó Ó, as patinhas, tá ouvindo as patinhas? Ele deve estar aí dentro, ó Tem esse corredorzinho aí Ele vai ficar interferindo no bagulho Ele aí, ó Tem que seguir a caldo Tem que seguir a caldo pai aqui, mano Eu tô atento no jogo Com essa música também meio assombrosa, pô Esse bichinho aí é só pra mexer com o seu sentido De deixar com medo A gente é pró Player Ó, ali, ali, do outro lado da rua Calma, calma, calma Calma, calma Calma Deixa ele pro outro lado da rua Vai, 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 vai É isso, a gente deve estar perto Calma, calma, fica parado, fica parado Não, já te viu, fudeu Já te viu Tem um outro, tem um outro vindo por trás Tem dois aí Eu chego agora Agora tem três Acho que tu já, acho que tu já passou do lugar Abrir o mapa aí, rápido Eu tô exatamente no lugar Vira pro lado Não, pro outro lado É Groovy ou alguma coisa Porra, música Aí, ó, aí é Groovy Entra aí, rápido Calma aí, eu quero que a música Esquece a música, pare Esquece a música, mano, vambora Tô tocando uma música acelerada Eu tava andando em desespero aqui, pô Ó o rádio Ó o rádio, maluco, doente Ali Não, esse aí, esse aí já é uma bichuna Nossa, arrepio, arrepiou na minha perna, filho Nossa, tem que... tem outra Não, esquiva Eu acho que ela tá entreu do canrado pra esquivar Um, dois esquiva Um, dois esquiva Um, dois esquiva Um, dois esquiva Espera, espera, espera ele atacar Opa, calma Opa, calma Você vai essa pessoa Aí Um Dois Esquiva Esquiva Isso O ruim é que tu tá colocando ele aí no... Esquiva Aí, não quer seguir o outro Se esquiva, olha o que acontece Não deu, mano O jogo deu uma... É... Sempre aquele pensamento assim Pô, acho que dá pra lançar mais um Não dá, cara Você tem que seguir... Risca Bate duas vezes e esquiva pro lado Tem que pegar o... Como é que é? O pathing do inimigo Mano, imagina quando for o Pyramid Head Puxa, credo Não, o Pyramid Head tu não luta Você só corre, mano Com o Pyramid Head você não luta Você só corre nele Não tem o que fazer, não É do tamanho do cara? Pior que deve ter como lutar contra ele, mano Quem... Ah, acho que lá pro final deve ter Quem tu acha pior de enfrentar o Nemesis O... Pyramid Head Ou o Mr. X Acho que o Mr. X é o mais ou menos lutador, mano Tu jogou o Resident Evil 2 make, já? Não, mas ouvi tu jogando, pô Não Mas não é a mesma coisa É, não, sim, claro É, não, sim, claro Eu... Eu acho o Nemesis mais aterrorizante Até porque ele se transforma ainda, né? Não, mas o Mr. X jogando Tu sente mais medo dele do que do Nemesis O zelador apareceu um dia desses Embriagado e choroso Nossa, eu juro que ele é cheiroso Tinha metade de um disco com ele Gritando que a gente tem que consertar Eu quis fazer só pra ele calar a boca Então eu peguei a cola do armário Mas ele percebeu que só estava com aquela metade E saiu correndo Não dá pra fazer muito com o disco Então dá uma sondada no Nile Quando aparecer lá, pode ser deles Tá, e cadê o disco? Eu vim pra pegar o disco Eu ia falar que é engraçado Cara, eu acho o... Eu acho o Nemesis mais assustador, mano Eu acho que não é o disco Tá brilhando aqui ou não, né? É porque, tipo assim, o Mr. X Ele só anda atrás de você Tá ligado? Te anda, te dá umas porradas O Nemesis, ele sai correndo atrás de tu, mano Que nem um cachorro de burro, mano O Mr. X é mais assustador, mano Será que eu tenho quebrar o vidro, mano? Eu sou burro, não sei Malu, sim, sim, dá pra quebrar Tinha aparecido, quando tu tava na rua Apareceu que tu podia quebrar o vidro pra passar Aí o cara não tá atento no jogo, ó Aqui é bagulho de música Inútil A música pode trazer de volta Não vai trazer a paz de volta Passarem de rio, filho, então Como não, pô? Pode ser um filme da Disney, faria Olha o disco aí em cima da mesa O Mickey metendo a porrada no Parame de Red Super bom, Ander É, pra colar o vinil, né, pô? É preciso É isso Tô vendo alguma coisa que eu não tenho mais nada Mano, eu não tenho mais Eu só tenho mais uma seringa agora Tá bom, agora a gente abre o mapa antes de sair E já vê pra onde a gente vai ter que ir, ó Não, eu sei, mas qual é o caminho? A gente tá ali Aí a gente tem que virar A direita Se atravessar O cruzamento E do lado esquerdo na esquina Tá o nosso objetivo Esquerdo na esquina, cariocas Esquerdo na esquina com o isqueiro De frente pra escola Ai, caralho Ai, foda, mano, esse bicho É, eu ia falar isso Já atravessa logo pra esse lado Calma, 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 calma Silêncio Meu rádio ficando maluco já Fica, puta Ai, eu sei, eu cago Nossa, mas eu fui muito rápido Acho que você só queria dar a cabeçada Mano, eu só acho que eu respondi muito rápido Ah, tem um outro ali, ó Já foi, filho Ó, atravessar o cruzamento Na esquina dessa rua Então não precisa parar até chegar ao final dela Não, que ele não cansa Não tem... Não tem estamina, né? Estamina, é Posto de estamina também O jogo ia ficar foda Porra, né? Aí, chegamos, ó É aí Só entrar Será que o bicho entra, mano? Que ele me viu Não sei Vamos esperar um pouquinho Ver se acontece É, vai Eu tinha que coletar o disco Quebrado ainda É, mas de qualquer forma Ia ter que voltar Então deu no mesmo Ah, dá pra combinar itens Ó, interessante Disco Disco mais cola Igual disco colado Ah, mas os caras também Vai acontecer o que? Vou liberar o mapa? Mano, eu acho que tinha Eu acho que tinha uma equipe específica Que tava com o meu preguiça de trabalhar, mano Porra Bagulho de combinar Não tem nenhum, porra Um efeitozinho ali Não tem nenhuma animaçãozinha É só adormar dois Ah, eu tenho que escolher as partes do babulho aqui Que eu vou mexer, olha Puxa a alavanca, puxa a alavanca Não, não é não Primeiro acho que é isso aqui Ah, é Agora Não Não, não Não, vira esse negócio aí Isso, agora puxa Eu não sei mexer em máquina de vinil Ah, não É, isso aí Isso aí Caralho, que piso Agora volta ele Encaixa o disco Inventário Disco É isso Ah, agora tem que botar um botão É Pô, ele podia só ter arrancado o botão do outro lado e botado por cima, né Sim, mano Tem que botar a moeda ainda Aí é foda Tem uma moeda aí? Vamos ter que catar uma moeda Deve ter alguma moeda por aí, mano Dá uma olhada em volta Caralho Tem que botar a moeda Banco, vai pro banco Não tem um banco aqui Aí, vamos ter que catar na rua então, mano Caralho, como que eu vou catar uma moeda no lugar onde tem demônio, mano? Ah, deve dropar de algum dia Não precisa nem salvar, não Toda vez que ele salva, parece que ele tá tirando uma selfie, mano Muito engraçado Ó, 3x4, não é sério, hein? Não, cara, não é possível que seja moeda, não Aquela porta ali não tem nada atrás dela, não? Tem uma outra portaria que eu não lembro de ter visto você passando por ela Aperta o A aí, aperta o A É o C, pô, é o azul É o C? Ah, 2C Deixa eu apertar o C e depois o 2, pô C, 2 É, vai pesar de uma moeda mesmo, mano Boa sorte aí pra você Caraca, o Alan já zerou o Silent Hill, mano Que isso? É, mano, ganhando dinheiro com isso até eu, né? É, é Não faço isso sem ganhar, mas não ganhando Mano, sério que no documento dizia que tinha que pegar isso? Neely é onde eu tô, não é? Eu quero que sim Uox, me, eu tô aqui, caminhar Uox, uox, mas não é, ok, caminhar Uox, uox Uox, uox, uox Uox, uox Uox, uox 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 Caralho, e agora? Mano, acho que enquanto a gente não sabe como é que faz isso aí, vamos dar uma explorada Tem uma parte do mapa que você ainda não andou Pô, mas é como eu vou explorar, mano, eu não tenho cura, não tem como me curar, mano Tu tem seringa, a seringa sai por aqui, gente Eu tenho uma seringa, eu me curei já Ah, 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 eu não vi tosse Eu não sei pra onde eu vou, mano Vamos lá Esses quadrados são o que? Lugares que eu já entrei ou não? Que quadrado você tá falando? Essa cafeteria Texan, eu já entrei lá? Ah, o Texan? Ah, vai lá então, a gente pegou uma cartinha falando sobre Texan Que cartinha? Eu, você pegou uma carta, um bilhete, tava falando alguma coisa de Texan Acho que você pegou dentro do apartamento, eu falei, ah, vamos lá Só que aí você falou pra mim, ah, nem tem nada lá Não, não foi essa não, foi uma carta menorzinha Essa É, não, esse aí foi do apartamento 5 Foge, 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 foge Passa pro próximo aí Ah, não, foi o fósforo, foi o fósforo, foi o fósforo, eu acho Olha o fósforo Não, o fósforo é o Nilibar Nilibar? Ah, então, eu não sei A gente viu alguma coisa sobre Texan, eu não lembro Eu posso tá maluco, mas eu lembro de ter falado, ah, vamos pra lá então Aí você falou, pô, nem tem no mapa Então, vamos pra lá É o que é É o único lugar que tá arriscado, mano, que a gente não foi É, então, será que não é uma foto não que tu pegou? Direita, direita Vou sair aqui, eu vou pra lá Não, abri teu inventário de novo, abri teu inventário de novo Ah, é Abri teu inventário de novo, a gente sair Vai memorandos, memorandos ali As cartinhas, pô Ah, é, as cartinhas? Desce um pouco ali, onde tá escrito South Valley É a cartinha também É, as mesmas cartas? E ali em cima, pessoal Eu quero ver se eu consigo achar esse negócio falando de Texan ou eu tô maluco Irmão, mas é o lugar que tá marcado no mapa, cara Tá tudo bem, vamos pra lá então Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre Texan Eu não tô maluco Tu decorou pra gente aqui? É, direita, direita É, direita, direita e o prédio fica bem no, tipo, na frente da muralha Não tem como passar Então chegou na muralha, tu chega nele E ele também se... ele também fica do lado direito da rua Aí, direita Aí vai atravessar uma ruazinha e vira direita de novo Tô começando a achar que esse barulho aí é só pra amedrontar mesmo Calma, nem tem bicho Calma Pode seguir, pode seguir, pode seguir É só andar reto agora, aí A gente chegou na muralha, é a próxima rua ali Cuidado que ele pode estar debaixo do carro É, ele tá mesmo Aí Esse é o prédio aí na sua frente Vai lá, vai lá Aproveita que tá no chão, vai lá no chão Caralho Uuuuuh Foi na sorte essa aí Vai bater, vai Eu acho que esses são os mais fracos Será que ele morreu? Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, parou de chiar Aí, esse prédio aí na sua frente, ó Texan Ah, ele tem um caixa ali, ó Ahn Depois eu vou rever a live pra ver o que a gente pegou, tava escrito Texan, que eu lembro que eu ia ter lido isso, o nome Bacana Aí a moedinha, era isso, tava faltando mesmo Corra Sai correndo, sai correndo Tá no chão Caralho O FPS caiu muito Eu não entendi o que tava acontecendo Aí, já podemos voltar só Aí só fazer o caminho reverso, esquerda, esquerda, segue reto Aí, chega lá, tem que pegar o botão do cu, que gira, a lata Chega lá, tipo, putz, se não é essa moeda, tem que pegar mais uma Boa, né Essa moeda é falsa Aí, ó, vira à esquerda Será que os bichos ficam spawnando de novo? Eu ia falar isso agora, mas será que se eu matar eles ficam mortos pra sempre? Caraca, a gente pensou a mesma coisa, que coisa engraçada Porque aí talvez valeria a pena, né, matar eles É, matar eles Mas agora eu não tenho cura e ainda não, também, o jogo não colabora muito comigo no momento pra eu poder ficar esquivando e matando Salvar de novo Toda vez que eu passar Não sei, eu vou salvar pra eu conseguir, é claro Quando o jogo permite salvar Não sei nem quanto tempo de gravação, então eu não consigo ver ali Ah, já tá em, é, também não dá pra ver quanto de live tu tá aqui, não Se apertar o bagulho errado, eu vou ajudar? Ah não, tá uma hora e dezessete de live, dá pra ver sim Se apertasse o botão errado, eu vou ajudar? Não, não, não ia funcionar Cara, você foi longe, hein, irmão, só pra ouvir uma música, hein Puta que pariu Essa é uma música muito importante, meu Porra Um parque no lago Eu passei o todo dia lá Só os dois de nós, olhando para o pão Aria, olha, bate pro piloto Bate pro piloto É bate pro piloto, né? Não Eu não lembro Ah não Tá maluco É verdade Ah, beleza, a chave já sei que é da...